Essa chegada de mais um goleiro, ela dá um indicativo, talvez, da sua não confiança no Marquezinho para ser o titular? Não, de maneira alguma. Nós perdemos o Gabriel. O Chapecó, você sabe que ele foi embora? A tua pergunta é válida, mas nós perdemos um goleiro, era necessário chegar outro. Como teve a oportunidade de a gente trazer o Rafael, entendeu? Que ele estava sendo do Cruzeiro, o Cruzeiro que propôs praticamente essa troca. Até porque, infelizmente, o Chapecó é um grande goleiro, mas meio que a torcida não estava muito aceitando ele. Daqui a pouco ia precisar dele, mais um que poderia ser vaiado, aí fica difícil de trabalhar. Por isso que a gente fez essa troca, mas ele não chega como titular, ele chega como mais um jogador do grupo. Nós temos bons goleiros, então eles brinquem pela posição. Não tem nenhum contrato no mundo todo, e muito menos aqui no Grêmio, que vai chegar um jogador com uma cláusula. Eu sou titular. Não existe isso. O titular é aquele que vai lá e dá conta do recado lá dentro do campo, independente da posição. Então, sem um goleiro, chegou.